E aí, galerinha, aconteceu um desacerto aqui, deu um ruim, acabou o gás, vou continuar o vídeo aqui na panela elétrica, tá dando já uma fritada na carne, já vou jogar a batata e a cenoura, aí dando aquele gostinho, dá aquela pré-cozidinha pra quando eu mexer aqui já tá tudo misturado com óleo, com caldo, pra ficar bom, galerinha, beleza? É isso aí, galerinha, já vai dando aquela fritada, soltando o óleo, e ela já vai dando aquele tchá, do el tchá, é isso aí, galerinha, bora colocar um temperinho a mais, pra ficar melhor, galerinha, mais bom ainda. Tchá, tchá, tchá. Agora, dá aquela mexida, galerinha. Pra misturar mesmo. E aí, segue aí, daqui a pouco eu volto com o resultado. Boa noite, galerinha, voltei aqui, piquei uns tomates, coloquei um tomate aqui pra dar aquele molho, né, aquele gostinho bom. Proguei um salzinho por cima aqui, galerinha. E agora eu vou tampar a panela elétrica, depois eu volto com o resultado, beleza? E aí, galerinha, tá pronto, picadinho de carne, com batata, cenoura. E aí, galerinha, ó, top, chique, bacanizado. E aí, galerinha, voltei, ó o resultado, galerinha. Um arrozinho quentinho, com a carne cozida em pedaço, em cubo, com batata, cenoura e um tomatinho, galerinha. Um temperinho, bastante cebola, galerinha. Ficou chique, bacanizado, ó. Top da galáxia.